O Ministério da Justiça da Rússia proibiu as atividades da denominação religiosa Testemunhas de Jeová com base em uma lei anti-extremismo, que, conforme destaca José Milhazes, jornalista português, profundamente conhecedor da ex-União Soviética e da Rússia, pode abarcar quase tudo, desde a publicação e divulgação de literatura religiosa até a afirmação de que se pertence à Igreja Verdadeira. Milhazes acredita que outros grupos religiosos cristãos, como os adventistas, podem estar na fila para serem também proibidos de atuar no país. Para ele, isso é resultado de uma pressão feita pela Igreja Ortodoxa russa, preocupada em não perder mais fiéis. A Igreja Ortodoxa não vê com bons olhos, também, o trabalho feito nas ruas e de porta em porta, promovido por denominações como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia. Veja a seguir o trecho de uma entrevista feita com o jornalista José Milhazes. Há um dado importante. O Ministério da Justiça, recentemente, suspendeu a atividade das Testemunhas de Jeová na Rússia. Está à espera, agora, da decisão do Supremo Tribunal russo, que poderá ser conhecida hoje. E tudo leva a crer que, possivelmente, este grupo religioso poderá mesmo ser, de facto, suspenso à atividade no país. Parece que sim. As Testemunhas de Jeová, tal como outras crenças religiosas no período soviético, foram perseguidas pelas autoridades comunistas. Em 1996, as Testemunhas de Jeová foram reabilitadas e, como se continuaram o seu trabalho, mas já legalmente na Rússia. Agora, o Ministério da Justiça veio-os acusar de extremismo. Mas baseado em quê? É uma lei sobre o extremismo que pode ser... abarca quase tudo. Por exemplo, se disseres que a tua religião é a única verdadeira, isso é considerado extremismo. E porque isso está, digamos, a provocar conflitos com outras religiões. E uma das acusações que fazem, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, é que eles dizem que a religião deles é a verdadeira. Mas é preciso ver que não são as Testemunhas de Jeová, como também outras estão a seguir. Por exemplo, os cientologistas também já estão na fila para serem proibidos na Rússia e até grupos cristãos adventistas. O problema aqui é o seguinte. Há uma grande pressão por parte da Igreja Ortodoxa Russa para não perder rebanho. E, então, utilizam todas as formas para travar, digamos, a difusão deste tipo de grupos religiosos. Por exemplo, outra das acusações é que eles andam de casa em casa a fazer propaganda e que não devem fazer. Ou seja, se o Supremo Tribunal Russo der razão ao Ministério da Justiça e a outros tribunais que já suspenderam as atividades de cerca de 200 mil Testemunhas de Jeová que vivem na Rússia, isso será um precedente muito grave porque poderá ser alargado a outro tipo de confissões religiosas. As declarações de milhazes têm muitos detalhes relevantes. A acusação de extremismo, o problema de se considerar a religião verdadeira, o trabalho de rua, a oposição da religião predominante, etc. Aos poucos, o mundo fecha o cerco contra os que são considerados extremistas e fundamentalistas. Por enquanto, o ódio e a perseguição se limitam basicamente aos extremistas islâmicos e a alguns grupos religiosos pseudo-cristãos. Mas isso é apenas um ensaio. Em breve, a religião oficial de outros países, aliada ao governo, vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e declaram sua fé no Criador do mundo. Infelizmente, no que diz respeito à Rússia, parece estar havendo um retrocesso histórico por lá. Recomendo a você o livro Ainda que Caiam os Céus, da Casa Publicadora Brasileira. Nele, o pastor Mikhail Kulakov conta seu testemunho de perseguido pelo regime soviético. Simplesmente por pregar o Evangelho e guardar o sábado, muitos adventistas perderam direitos civis, foram presos e até enviados para a Sibéria, como foi o caso do pastor Kulakov. Oremos pelos perseguidos na Rússia e em outros países e aproveitemos bem o tempo de relativa liberdade de que ainda desfrutamos em nosso país.